Ô, Corelão do Felicicil, eu não quero mais enganar Eu não tenho onde criar tudo, e já tudo vai ficar fixado Tá o meu carro, o meu carro, o meu carro, o meu carro O meu carro e o meu carro, o meu carro e o meu carro Não tenho a dor de morar, não tenho o meu de morar Chega no papado de papadê, pra pagar no papadê Copadê, pra pagar no papadê, pra pagar no papadê Um papadê, pra você, meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o seu sério A CIDADE NO BRASIL Só valendo mulher, só valendo mulher Só valendo mulher, só valendo mulher Você é minha cabeça de frente Só valendo mulher, só valendo mulher Aplausos Aplausos